Aos 120 anos de idade, com vigor para escalar sua última montanha e com os olhos bons o bastante para que ele conseguisse observar toda a extensão da terra da herança de Abraão, Moisés deixa a liderança de Israel e segue a última ordem dada por Deus. Imagino que após 40 anos morando em tenda e sendo nômade em um deserto, Moisés sonhava com o seu pedacinho de terra em Canaã, onde veria seus netos brincarem e comeria os tão sonhados frutos da terra abençoada. Ele conhecia bem o seu povo e sabia que eles precisariam de orientação para se conquistarem e se estabelecerem na terra. Ele queria ajudar muito nisso. Provavelmente Moisés tinha muitos sonhos para com Canaã, mas ele sabia que nenhum deles viria a se tornar realidade. Por conta de um único episódio de desobediência, em toda uma carreira de exímia dedicação às ordens de Deus, o maior profeta que Israel já teve não pôde entrar na terra. Em um momento de extremo estresse em Cádiz, Moisés bate na rocha deixando de demonstrar ao povo que quem providenciava a água era Deus. Por consequência, a desobediência da ordem que era apenas pedir a rocha, Moisés perdeu o direito de entrar na terra que manava leite e mel. Deus precisava demonstrar que o que ele falava, ele cumpria. E por desobedecer a uma ordem muito importante dele, não poderia ser permitido que Moisés viesse a conhecer Canaã. mesmo sabendo que não entraria na terra, até o seu último momento, o pastor de Israel se esforçou ao máximo pelo povo e não abandonou a missão. Isso demonstra que o foco dele não estava no que ele viria a ganhar, mas sim nas pessoas e na missão que Deus havia dado a ele. Quarenta anos antes, Moisés não poderia imaginar que a história terminaria daquele jeito dos adultos que ele tirou do Egito. Só dois ainda estavam vivos. A viagem que era para durar pouco tempo, durou quatro décadas. E ao invés de estar caminhando para dentro de Canaã com o povo, ele estava sozinho, subindo o monte para a sua própria morte. Parecia que tudo tinha dado errado. Que todo esforço que ele fizera não tinha resultado em muita coisa. Mas Moisés ainda não conhecia o final da história. A justiça do Senhor também é sinônimo de bondade. Deus permitiu que seu esforçado servo pudesse receber a maior de todas as bênçãos. Há de ir morar com ele. Ao morrer, a última coisa que o líder de cabelos brancos vê é o horizonte de Canaã. Mas ao abrir os olhos novamente, a primeira pessoa que lhe enxerga é Jesus, o convidando a subir à sua cidade. Mesmo que tudo na nossa vida não saia do jeito planejado, podemos ter certeza de que no fim de tudo o nosso Pai é justo e bom para conosco. Assim como Moisés, devemos confiar nele. Sempre. Amém. amém. Amém.